Atenção! Os despejos estão suspensos até março de 2022. Infelizmente, em decorrência da pandemia Covid-19 e seus maléficos efeitos, a situação financeira de diversos brasileiros ainda é incerta. Todos acreditavam que ao final do ano de 2021 a situação melhoraria, o que não ocorreu. Atento a essa situação, o ministro Luiz Roberto Barroso proferiu uma importante decisão. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do ministro Barroso, que posteriormente foi referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e que envolve essa questão dos despejos. Com relação à suspensão dos despejos, essa decisão do ministro não é nova. Vamos relembrar um pouco, tendo em vista a relevância do tema. No mês de junho de 2021, o ministro Barroso já havia concedido uma liminar para suspender por seis meses, ou seja, até dezembro de 2021, ordens ou medidas de desocupação. Posteriormente, no mês de outubro de 2021, portanto, dois meses antes de finalizar a decisão do ministro Barroso, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.216 de 2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até o dia 31 de dezembro de 2021, a mesma data deferida pelo ministro Barroso, mas apenas abrangendo os imóveis urbanos. Inexplicavelmente, os imóveis rurais ficaram fora da proteção legal. Em sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF nº 828, a pedido do PSOL e outras entidades da sociedade civil, o ministro deferiu decisão liminar e estendeu até dia 31 de março de 2022 as regras que suspendem os despejos e desocupações por conta da crise sanitária. Na decisão que foi tomada no dia 1 de dezembro de 2021, o ministro também estabeleceu que a medida vale tanto para os imóveis nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, suprimindo essa inexplicável lacuna legislativa. No entendimento do ministro, a medida é urgente diante da existência de 123 mil famílias ameaçadas de despejo no país, além do agravamento severo das condições socioeconômicas que provoca risco de aumento no número de desabrigados. Luiz Barroso destacou, abre aspas, Com a chegada do mês de dezembro, constata-se que a pandemia ainda não chegou ao fim e o contexto internacional, notadamente com a nova onda na Europa e o surgimento de uma nova variante na África, recomenda especial cautela por conta das autoridades públicas. E alertou, não há justificativa razoável para se proteger pessoas em situação de vulnerabilidade nas cidades e não no campo, ainda mais quando noticiados casos de desocupações violentas em áreas rurais. A Lei 14.216 de 2021, nessa parte, cria uma distinção desproporcional e protege de forma insuficiente pessoas que habitam áreas rurais, distorção que deve ser corrigida na via judicial. Os valores dos aluguéis que são protegidos pela lei e, consequentemente, pela decisão do ministro Barroso, são de R$ 600,00 para imóveis residenciais e R$ 1.200,00 para imóveis comerciais. Essa questão foi levada ao pleno do Supremo Tribunal Federal entre os dias 7 e 8 de dezembro, que formou maioria para manter suspenso os despejos até março de 2022. Acompanharam o ministro Barroso, os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Rosa Weber. O ministro Ricardo Lewandowski divergiu e votou para manter a suspensão enquanto durarem os efeitos da pandemia Covid-19. É uma importantíssima decisão que tenta, de alguma forma, amenizar a complicada situação dos diversos locatários.